Now United Check Tu conhece ou não conhece? Música Now United Check Tu conhece ou não conhece? Música Música Analisando os looks do Na United Check E o Nightress E o Gamisei Oh Nanananananana Vou começar com o look da Anne Gabrielle Que ela tá igual que nem uma pasta de dente Ela escova os dentes dela O próximo é o Josh, gente Com esse look dele aqui Que ele tá igual que nem o símbolo da logo da Pepsi As bubis tão indo longe demais A próxima é a Hayonne Com esse look dela Que elas no clipe Come Together Que ela tá igual que nem uma jogadora de vôlei de praia Música Tá afliçando que eu sou o quê? O próximo é o Noah, gente Com esse look preto e branco dele Que ele tá igual que nem um palhaço burro da corte Eu sou uma piada pra você, Emerson A próxima é a Joalyn Com esse uniforme laranja Que ela tá igual que nem um uniforme de gari Diga aonde você vai Que eu vou varendo A próxima é a Savannah, gente Com esse look dele Que ela achou um ícone Que ela tá igual que nem o apururu Cole igual que nem A próxima é a Diarra, gente Com esse look dela Que ela tá igual que nem uma capa de almofada As próximas são Anne, Gabrielle e Sina Que elas estão igual que nem um cone de trânsito E por último Esse uniforme branco dele Que eles estão igual que nem os formandos de Odonto E o Nightress Essa é a parte 1, tá? Se tiver muita marcação do Na United Vai ter parte 2 Então, ó Let's go